E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pompa, aqui no canal 3U, hoje para mais um vídeo. E hoje eu vou falar desse cara aqui, Acrópolis, da Paper Games, mais um lançamento da Paper no Brasil. Uma caixinha maior, né? A Paper adora lançar joguinhos de caixa pequena. Esses aqui são jogos família que a Paper traz. Jogos bons, né? E hoje eu vou fazer o seguinte. Regras, primeiro dele, e depois a minha opinião sobre esse jogo. Então, sem mais delongas, vamos lá conhecer esse jogo que a gente está construindo em uma cidade, vamos ver como é que ele funciona na mesa, e aí eu volto para dar a minha opinião. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos para as regras aqui do Acrópolis, né? Um jogo da Paper Games aí de dois a quatro, de um a quatro jogadores, na verdade tem um modo solo. Eu não vou explicar o modo solo nesse vídeo, né? Vou explicar as regras básicas do jogo. Deixei um setup pronto para dois jogadores aqui, vou explicar como é que funciona esse setup, mas também vou mostrar a vocês o que muda para três ou quatro jogadores. Pessoal, dois jogadores. Primeira coisa, tu vai pegar as peças só para dois jogadores, que é essa dois mais, três jogadores vai pegar as três mais, quatro jogadores, quatro mais, e assim por diante. Na verdade, até quatro jogadores. Vai fazer pilhas, onze pilhas. Para dois jogadores é pilha com três, para três jogadores é pilha com quatro, e para quatro jogadores é pilha com cinco, cada pilha. E aí vai sobrar uma quantidade de peças que é igual o número de jogadores mais dois. Então, dois jogadores sobra quatro, três jogadores cinco, quatro jogadores seis peças que tu vai abrir aqui fazendo um mercado. Certo? O que mais? Dá uma fichinha de resumo aqui, ou na verdade não é um resumo, né? É uma referência para os jogadores. Escolhe o primeiro jogador, dá a pecinha aqui de primeiro jogador para ele. O meu jogador recebe uma pedra, o segundo jogador duas pedras, o terceiro jogador três pedras, o quarto jogador quatro pedras, e uma peça inicial, e nós estamos prontinhos para começar. É importante iniciar e definir já qual é a peça um e qual é a peça quatro, que essa ordem vai ser importante. Eu sempre jogo da esquerda para a direita, tá? Acho mais legal jogar assim. Mas pode também ser na vertical, como vocês acharem melhor aí. Outra coisa, se tiver jogando em dois ou três, dá para fazer um jogo mais longo usando todas as peças. Aí ao invés de dois jogadores, ao invés de onze, são dezenove pilhas, e em três jogadores, ao invés de onze, são quinze pilhas. Aí tu bota todas as peças que não estão aqui. Feito isso, estamos prontinhos para começar. Vamos lá ver como é que começa o jogo, como é que ele funciona. Bom, pessoal, a ideia é construir cada um a sua cidade. A gente tem essa peça inicial e a gente vai construindo a cidade e a gente vai poder sobrepor peças. Então a gente pode ter vários níveis. Não tem limite de níveis na cidade. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três, pode ter quatro. Quanto mais alto tiver o nível, mais pontua os teus distritos. Então essa é a ideia. No final do jogo a gente vai ter uma pontuação que peças mais altas pontuam mais, mas tem que ter as condições de pontuação que eu também vou explicar. Lá no final do jogo, quem tiver mais pontos, a gente vai anotando ponto por cor aqui de peça, quem tiver mais é o vencedor. Muito bem, como é que funciona a vez do arquiteto? O que o arquiteto faz? Ele pega uma peça, paga por ela se é necessário e aloca. Como é que é o pagar, pessoal? A primeira peça é de graça, a segunda tem que pagar uma pedra, a terceira tem que pagar duas pedras e a última tem que pagar três pedras. Então, por exemplo, se o jogador quisesse começar comprando essa pedra, ele teria que gastar aqui e vai alocar. Como é que tu aloca, pessoal? Tem que estar tocando aresta com aresta, pelo menos uma. Não pode ser quina com quina, tá? Então ela tem que ser colocada juntinho. Tu pode colocar a peça em cima de peça? Pode. Vamos dizer que esse jogador quer botar essa peça. Ele não pode botar aqui, por quê? Tu não pode sobrepor diretamente uma peça. Tu tem que sobrepor pelo menos duas. Então, por exemplo, aqui ele poderia colocar. No futuro, se tivesse uma peça aqui, por exemplo, ele poderia colocar aqui, sobrepondo três peças. Mas, para sobrepor, tem que pelo menos sobrepor duas. Uma coisa bem importante. Comprou essa peça? Ele comprou essa peça. Agora essa passa a ser a primeira. Essa aqui vai ser a segunda. Então essa aqui custa uma pedra e essa aqui custa duas pedras. Então elas vão ficando mais baratas conforme vai se comprando, né? Obviamente, se ele tivesse comprado... Na verdade, ele tinha comprado essa, né? Nessa posição, no caso. Então, essa aqui se transformou a segunda, custa só uma pedra. E essa aqui, a terceira, custa duas pedras. Outra coisa bem importante, né, pessoal? Obviamente, não pode deixar buracos embaixo. Eu não poderia botar essa peça aqui, ó. Porque ela não está, vamos dizer assim, calçada embaixo, né? Então, obviamente, tem que ter espaço. Não posso fazer aqui, deixar um buraco embaixo ali da peça. E também eu posso construir lagos. O que são lagos, pessoal? É quando eu faço isso daqui, ó. Deixei um buraco no meio. Não tem problema. Ele é considerado um espaço vazio. Essas peças aqui não estariam adjacentes. É importante isso para muitas das pontuações. Então, pessoal, essas são as regras de alocação. Então, alocou, passa para o outro jogador. Vamos dizer que ele quer alocar essa daqui. Colocou aqui. E assim vai indo o jogo. Pessoal, agora, nós temos três tipos de peças aqui nas cidades. Nós temos as pedreiras, que são essas aqui. Nós temos as praças, que são essas que têm as estrelas. E nós temos os distritos, que são as outras peças coloridas. Como essas três aqui. Essa vermelha aqui. Muito bem. O que fazem cada uma? A pedreira. A pedreira te dá pedras, pessoal. Simples assim. Sempre que tu cobrir uma pedreira, vamos dizer que esse jogador cobre essa pedreira aqui. Ele cobriu apenas uma. Então, se ele fez isso, ele ganharia uma pecinha. Agora, por exemplo, se esse jogador faz isso aqui, que ele pode fazer, ele está cobrindo três pedreiras ao mesmo tempo. Esse jogador ganha o quê? Três peças. Essa é a pedreira. As praças, pessoal. As praças são importantíssimas para as pontuações. Elas são multiplicadoras. Para tu pontuar um distrito daquela cor, tu é obrigado ao quê? A ter pelo menos uma praça. Por exemplo, se eu não tiver praça vermelha, eu não vou pontuar a peça vermelha. Se eu não tiver praça verde, eu não vou pontuar a peça verde e assim por diante. Aqui eu já garanti azul e amarela, se eu não tapar elas, obviamente. Mas eu tenho que ter visíveis da cor que eu vou pontuar. E por fim, pessoal, nós temos os distritos, que são essas outras peças aqui. Isso está tudo aqui na carta de referência. Mostrando. Tu tem que ter a praça para pontuar isso aqui. Como é que funciona o azul, pessoal? O azul são o quê? São residências. E as residências gostam de estar adjacentes. Então, tu vai pontuar o quê? O teu maior grupo de residências adjacentes. Deixa eu pegar umas outras peças aqui de residência. Por exemplo, esse grupo aqui é um grupo de residência de tamanho 3. Se eu tiver uma outra residência afastada, ela não pontua. Pontua só o quê? O maior grupo. Nesse caso, desse jogador aqui, seria o maior grupo 3. E peças em níveis maiores, por exemplo, se eu tivesse uma peça, vou botar assim aqui. Repara que elas estão conectadas, não importa o nível. E essa daqui vale dois pontos, que eu já vou fazer um exemplo de pontuação. Mas os distritos é o quê? Conectadas. Depois nós temos os mercados. Os mercados é o contrário. O mercado não gosta de concorrência. Ele o quê? Não pode estar adjacente a outro mercado. Uma coisa importante. As praças não precisam estar adjacentes para pontuar, como o caso do azul. Mas se tiver, também não tem problema. Tem que ter. Então os mercados, pessoal, eles têm que estar separados. Esses dois estão separados. Se tivesse juntos, esses mercados não pontuariam. Então esse é o exemplo. Exemplo de mercado. Nós temos aqui também, pessoal, a questão do exército. Que são, na verdade, o nome é quartéis. Quase esqueci o nome. Os quartéis têm que estar na fronteira. Então, nesse caso, esse e esse não estão pontuando. Porque eles não têm nada livre na fronteira. Esse pontua. Então esse cara estaria pontuando. Por exemplo, se essa peça assim tivesse aqui, dessa maneira, e essa outra aqui por cima aqui, repara que esse aqui também já está na borda. Então esse cara aqui também pontua. Já, pessoal, os templos, que são os roxos, esses aqui, é o contrário do quartel. Ele tem que estar cercado. Então, por exemplo, aqui, esse templo está pontuando. Esse não, porque não está totalmente cercado. A não ser que eu cerque ele depois. Aí sim, está todo cercado. Vai estar pontuando. E por fim, pessoal, as praças. Praças sempre é legal. Jardins, na verdade. Não importa onde elas estejam. Elas sempre pontuam. Claro, desde que tu tenha pelo menos uma o quê? Praça verde. São jardins. Isso aqui são praças. Eu confundi ali. Então, jardim, tu tem que ter uma praça verde pra pontuar. Aqui ele não teria ainda. Não estaria pontuando. Pessoal, como é que fica a questão da pontuação? Eu vou dar um exemplo de pontuação, mas antes só pra explicar. Quando é que acaba a rodada? No momento que sobrou só uma peça aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a próxima pilha, vai repor e vai passar o primeiro jogador para o próximo jogador. Aqui ele vai fazer o quê? E aí ele vai jogar. Me atrapalhei todo aqui. Deixa eu ajeitar. Prontinho. Aqui. O que ele vai fazer? Repara que na primeira rodada o primeiro jogador teria comprado duas peças e esse aqui só uma. Agora ele vai comprar duas. Então ele vai lá, compra. Obviamente aqui não está normal porque eu fui dando o exemplo para vocês. E de novo, quando acabar aqui fica só uma peça, esse jogador vai ter comprado uma, esse aqui vai ter comprado outra. Passa o primeiro jogador novamente e repõe. Quando é que o jogo acaba, pessoal? quando sobrar só uma peça aqui. Comprou todas as pilhas, sobrou só uma peça, o jogo acaba e a gente vai para a pontuação final. O que eu vou falar agora? Eu vou montar um exemplo de pontuação aqui para explicar bem para vocês e aí vamos ver como é que funciona essa pontuação final. Muito bem, pessoal. Então um exemplo rápido aqui para deixar bem clara a pontuação. Como é que vai ser a pontuação? Como eu falei, peças em nível 1 vale 1, 2, nível 2 vale 2, nível 3, 3, 4 e assim por diante. Eu deixei até 3 níveis aqui. Então, por exemplo, as residências. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai contar. Eu tenho uma, duas peças. O maior, primeiro, é o maior conjunto de residências juntos que é esse daqui. Esse aqui é pequeno e esse é pequeno não conta. Então olha só. Eu tenho duas peças no nível 1. 1, 2. Nível 2 eu tenho essa aqui, 3, 4. E essas duas estão no nível 3. Então, 1, 2, 3, 4. Mais 3, 7. Mais 3, 10. Então eu tenho 10 pontos. Eu tenho praças? Tenho duas praças aqui. 10. Eu tenho quantas estrelas? Eu tenho duas. 10 vezes 2, 20 pontos. Eu vou lá e anoto aqui que eu tenho 20 pontos. É duas estrelas vezes 10, 20 pontos. E eu vou fazendo isso para todos. Critérios. O amarelo. Não pode ter adjacente. Esses dois não pontuam. Esse aqui pontua, está em nível 3. E esse está em nível 2. Eu tenho 5. Quantas estrelas eu tenho? 4. 4 vezes 5, 20 pontos também. Os quartéis, tem que estar na periferia. Esse quartel aqui não está. Então ele não pontua. Esse está e esse está. Eu tenho um nível 1 e um nível 2, são 3. E vezes 4, 3 vezes 4, 12 pontos. Os templos, tem que estar totalmente cercado. Esse está totalmente cercado, vale 1 ponto. Esse também vale 2 pontos, são 3. Esse também são 2 pontos, valem. Tenho 5. Esse não está, não vale ponto. Então eu tenho 5. Quantos eu tenho aqui? 4. 4 vezes 5, mais 20 pontos. 4 estrelas. E por fim, os jardins. Pessoal, eu tenho um jardim, nível 1. Ele não tem que ter nenhum 1. Esse aqui é 3, vai dar 4. 5, 6, 7 pontos. E quantas estrelas eu tenho? 3. Então 21 pontos, soma tudo. E cada pedrinha que sobrou, vale 1 ponto. Quem tiver mais pontos, é o vencedor. Se der empate, o que define o desempate, é quem tiver mais pedras. Se ainda der empate, os jogadores dividem a vitória. Então está aí, pessoal, as regras. Agora vamos aliviar um pouquinho da minha opinião desse jogo aí. Muito bem, pessoal, viram aí como é que funciona o Acrópolis, né? O que eu acho dele? Eu acho um jogo que tem uma matemática muito legal. Gostei muito da ideia da matemática, da pontuação, do nível 1, valer menos que o nível 2, nível 3, e assim, tu poder ir subindo a cidade. Eu acho legal esse negócio de tu poder sobrepor os triminós, né? E é legal isso porque isso te dá uma decisão. Às vezes tu vai planejar as pedreiras, pra botar em cima das pedreiras, pra cunhar as pedrinhas, mas em alguns momentos tu vai ter que tapar elementos. Daqui a pouco tu vai ter que tapar uma praça, não sei. Aí isso é uma decisão que dói, matar uma praça ali porque ela é multiplicador de pontuação no final do jogo, como vocês viram. O mercado eu vou achar que eu achei ele meio solto, às vezes que eu joguei. Achei que, assim, tu consegue bastante pedra, se tu planeja bem ali, consegue uma quantidade razoável pra tu ir comprando, e ir montando a tua cidade de maneira mais tranquila. No decorrer do jogo, assim, até achei que ele não foi um jogo, assim, que, ah, explodiu a minha cabeça. Achei um jogo ok, legal. É um jogo que eu teria na minha coleção, assim, que vai ficar na minha coleção? Não. Esse aqui eu peguei emprestado, inclusive, pra fazer o vídeo. Mas joguei, né? Ele queria jogar e resolvi fazer o vídeo, na verdade. Ele é um jogo bom, mas eu acho que, assim, nesses jogos, assim, de alocação de tiles, tem coisa melhor no mercado, assim. É um jogo que eu viria com, ah, quero ter na minha coleção. Não foi aquele jogo que deu aquela vontade de jogar novamente ele, sabe? Eu acho que ele tem essa questão da matemática aí, que me pegou bastante, assim, a maneira de pontuação dele, achei muito inteligente. Mas esse mercado meio solto, eu não achei ele, não cheguei a me travar nenhuma vez ali. Foi bem tranquilo esse gerenciamento. Talvez eu deveria se arriscar mais, não sei. E as pontuações eu achei legal, achei desafiador, assim, tu saber pontuar, né? Às vezes tu vai fazer, devendo as oportunidades, tu vai fazer combo muito mais numa cor do que em outra, né? Depende muito do que vai aparecendo ali e tu tem que saber jogar com isso. É umas decisões bacanas de tomar. Mas, como eu falei, é um jogo legal, bom, um jogo família, mas não me explodiu a minha cabeça, não é aquele jogo assim, ah, tem que ter na minha coleção. Não, acho que eu tenho outros jogos aí de tile placement que me entregou mais, eu achei. Bom, então, pessoal, essa é a minha opinião sobre o Acropolis, também tive de as regras. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí